E aí, galerinha! O frio chegou aqui em Santiago do Chile, então é hora de te mostrar roupas de inverno. Vou entrar na loja, vou mostrar os preços, vou mostrar roupa feminina, masculina e infantil. Então cola o olho nesse vídeo e vem comigo! Vamos na loja H&M, onde também tem roupas bem bacanas, roupas mais para sair à noite. E vocês vão perguntar, Rosa, é mais barato comprar no Chile ou no Brasil? Aqui é o que eu costumo falar, as roupas de frio daqui é para o frio do Chile. Então é uma roupa que aguenta o frio daqui. E se é mais barato ou mais caro, é você que vai me dizer. Deixa aí no comentário, porque eu não sei do valor das roupas no Brasil. Vou deixar todos os preços aqui e você vai me dizer se é mais barato comprar aqui no Chile ou comprar no Brasil. Vamos na H&M! Gente, olha esse casacão verde aqui. R$ 32.000. Olha, estiloso, fala sério. Você ir para a neve? A neve é toda branquinha. Você ir com um casacão verde desse? Amei! Sabe o que é casacão que todo mundo te vê de longe? Olha ele aqui, com capuz e tudo. Quem sabe eu vou comprar um para mim. Adorei, gente! Eu gosto de coisa colorida. Vamos ver o que mais que tem aqui. Já vi que tem uma blusa rosa ali também, que eu achei linda. Ó, por aqui tem esses tricôs assim. Esse aqui também. Esse tá R$ 22.000. Pesos chilenos, ó. Bonito! Branquinho, pra cá tem mais. O mesmo do verde tem dele laranja. Também tá bonito. Olha, gente! Ah, não! Acho que eu gostei mais desse. R$ 32.000. Pesos, ó. Amei essa cor. Essas blusinhas assim, ó, pra colocar por baixo. Ah, não! Feio essa aqui, não gostei não. Ah, tem mais tricô. Esse aqui é mais compridinho, tá vendo? E esse aqui, R$ 29.000. Gente, achei a blusa, que eu não vou poder deixar ela aqui. Vou ter que comprar. Olha aqui. Tia Astronauta. Presta atenção. Vem cá, Flavinha. Vamos ver aqui no espelho. Olha, gente! E tem uma botinha dessa também. Vou mostrar a botinha. Essa aqui também eu gostei, gente. Esse tricô. Como que tá bonito? R$ 29.900. Ele tem a golinha alta também. E tá cheio de roupa cor-de-rosa aqui. Aqui tem mais. Vem cá. Ó, tem essa aqui também. Quanto que tá custando essa? R$ 39.000. Ah, não! Essa outra é mais bonita, mais barata. E aqui tem mais, ó. Essa maior, tá vendo? Tricô também. R$ 44.900. Ah, mas também essa é L. L é G aqui, tá, gente? E tem blazer assim também, ó. Esse blazer tá quanto? Com a blusinha por dentro. Ó, blazer R$ 64.000. Por que que esse blazer tá caro assim? Deve ser porque ele tem isso aqui, ó. Mas já comprei mais barato aqui do que isso. Bonitão também esse sobretudo preto, ó. Bem parecido com esse que eu tô, esse que eu comprei em Nazara. Esse aqui tá R$ 44.990. Tem dois botões. Achei lindo. E olha também, essa aqui. Achei super bonitinha também. E isso é quentinho demais. R$ 44.990. Olha, gente. Agora eu tô usando muito essas camisas, assim. E são super quentinhas. E olha o bacana. 30% de desconto. Então o preço dela normal é R$ 32.000. E ela tem 30% de desconto. Tem essa. Tem esse modelo assim também, ó. E tem assim também, mais clarinha. Nossa, essa tá bonita, gente. Olha. E essa tá mais barata ainda, ó. R$ 29.000. Tem mais escuras. Aqui, ó. Tudo com 30%. Regalo de la mamá. 30%. Olha essa, mais escura também. Achei preço bom. E ela é quentinha. O tecido dela, ó. É aquele tecido que parece o fleece. Que aqui a gente chama de polar. O que mais que tem por aqui? Tem mais, tem mais. Vem cá, Flavinha. Essa aqui eu já tinha gostado dela, gente. Olha que cor bonita que ela tá. Pra ser a capa do meio, né? Sem preço. Peraí, peraí. R$ 22.000. R$ 22.000. R$ 22.000, só. Essa. Tem essa verde aqui também. Como que ela tá bonita? Ela é mais fininha. Ela tem umas pedrinhas. R$ 19.000. R$ 19.000. R$ Chilenos. Tem sobretudo aqui também. Olha, sobretudo também. Tá com 30%. Gente, tem esse. E tem esse outro modelo aqui, ó. R$ 49.000. R$ 49.000. Com esse não tem etiquetinha de desconto. Mas aí vocês deu pra ter uma noção. Ah, olha aquela ali que linda também, ó. Essa aqui também eu tô de olho nela, gente. E ela, R$ 24.000, só. Olha esse tricô, como que tá lindo. Gente, calma aí que eu vou mostrar de homem e de criança ainda. Já deixa o like nesse vídeo se você tá gostando. Se não tá, deixa também. Vou mostrar de criança e vou mostrar de homem também. Então, enche esse vídeo de like aí. Deixa comentário. Pra animar a gente a querer gravar mais vídeo aí pra vocês, né? Porque se o vídeo não é muito assistido, eu fico desanimada de gravar. Ó. E aqui, quanto? R$ 34.000. Essa também tá com 30% de desconto. Essa aqui, ó. Eu tenho uma. A minha é verde. Tô vendo essa lilás aqui. E super quentinha também. R$ 22.000, ó. Essas assim, eu acho que vale a pena comprar. Essas, preço bom, eu acho. Ó, gente. Tem dele comprido também, ó. Tipo, um sobretudo. Olha, com uma meia preta. E uma bota preta. Que eu vou olhar o preço pra vocês aqui agora. Pera aí. Deixa eu ver esse quanto que tá. Gente, não tá caro, ó. R$ 34.900. Achei bom preço. E a bota? Então, você põe uma meia calça bem grossona. Por baixo disso aqui. Essa bota. Que tá custando... R$ 39.000, ó. Ah, gente. Chique demais. Você sai à noite. Adorei. Deixa eu ver essa aqui. Ah, assim eu não gosto, não. R$ 29.000. Muita coisa vermelha. Não gosto de vermelho, vocês acreditam? R$ 39.000. Ah, olha esse aqui. Olha esse, olha esse. Pera aí. Eu fico doidinha aqui. Ó. R$ 49.000. Xadrez. Tem esse aqui também, ó. R$ 44. Esse ou esse? Qual que tá mais bonito? Ou nenhum dos dois? Ou todo preto? Opções. Tem muitas aqui, né? Olha, gente. Muita coisa rosa. Esse aqui é um rosa mais clarinho. E tem esses tricôs aqui também. Olha como é que tá bonito. Quanto que tá esse? Esse é lançamento. Eu estive aqui há uma semana e não tinha ele. R$ 39.000. Tem esse beijezinho aqui, mas esse não gostei muito não, ó. Deixa eu ver o preço desse. Esse aqui tá por... R$ 64, gente. Caro. Ainda bem que eu não gostei. Olha esse aqui também que bonito, ó. Esse eu gostei. Olha. Como que tá bonito. R$ 39.000. Essa cor tá mais bonita ainda. Esse aqui também, gente. Pra usar com a meia calça grossona e um... Ou uma leg e uma bota. Ó, o chiquaré é rimo. Presta atenção. Ó, gente. Aqui também tudo com 30% de desconto. Ou seja, essa bota de 32 mil pesos e sai com 30% de desconto. Aqui nessa loja H&M é excelente pra você comprar esse aqui, ó. Olha, esse aqui tá R$ 12.000. Nossa, tá caro. Peraí. Procura que vocês vão achar uns que são com preço melhor. Esse tá R$ 10.000. Mas super fofinho, super gostoso. Ó, 30% de desconto. Acho que vale a pena. Ah, essa bota aqui também. Também tá com 30% de desconto. Olha, essa barata. R$ 24.000, ó. Bonitinha. R$ 24.000. E pra cá tem mais, ó. Botas. Tem essa aqui, ó. Que tá por... R$ 32.000. Tá bonita essa também, ó. Ah, não falei com vocês que tinha botinha pra combinar com... Aqui, ó. Combinar com a parca. Vou ficar igualzinho a astronauta. Presta atenção. Eu estou na H&M do Open Kennedy. Mas tem essa loja no Shopping Costaneira. Tem essa loja no Centro. Tem essa loja no Casa Costaneira, que pra mim é a mais organizada, a mais bonita. Mas essa aqui também é boa. Agora, a do... A do... Costaneira, gente, é a mais bagunçada. Chegamos aqui na parte de roupa infantil. Olha que linda. Eu adoro as roupas de criança dessa loja. Olha que gracinha essa jaquetinha aqui. R$ 32.000. Tem pra menina. Tem pra menino. São bem bonitinhas. Tem uns tricôs também. Olha aqui, ó. Que fofa. R$ 32.000 também. Tá vendo? Olha essa outra. Olha. Que fofinha. Quanto que tá essa? Essa aqui tá por R$ 34.000. Tem pelinho e tudo? Presta atenção. E tem blusinhas assim também. Ah, gente. Olha que fofa. Essa aqui por R$ 10.000. R$ 16.000. Essa aqui. Tem uma ali bem bonita. Tá cheia a loja. Vou mostrar pra vocês. Espera aí. Essa aqui, gente, é boa. Que dá até pra ir pra neve. R$ 32.000. Olha essa aqui. Que fofa também. Essa preta aqui. Que deve ser o mesmo preço. Quer ver? Rosa. Não bagunça a loja não. Olha. Super barata. R$ 22.000. Esses tricôs que servem de segunda camada também. Por R$ 10.000. Cores variadas. Quentinho. Tá vendo? Ah, bem bonitinho também. R$ 10.000. O que mais que nós temos por aqui? A criança é menorzinha ainda. R$ 16.000. Essa aqui eu acho que eu já mostrei, né? Tá bonitona. Quentinha. Tem assim também, ó. De pelinho. Essa aqui tá R$ 32.990. Muito quentinha também. Então tem bastante opções de roupas infantil aqui na loja H&M. Vale a pena dar uma olhadinha. E o preço geralmente é bom. Calça também. Essa calça aqui tá quanto? Não tem preço. Bota. Tô vendo ali que tem bota. É mochilinha. Tem muita coisa pra criança aqui. Vou mostrar agora as masculinas. Ó. Tem jaqueta maiorzinha também. R$ 14.000. R$ 14.000. R$ 14.000. Quem for magrinho até serve, gente. Que aqui tem até 17 anos. Tá vendo? Essa parte aqui é toda pra adolescente. Até 17 anos tem bastante opção também. Por ali tem uma preta. E tem pra beber também, ó. Recém-nascido. Fofura. Olha o tanto. Quanto que tá isso aqui? Deixa eu ver. R$ 29.000. Só. Ó. Por aqui tem luvas. Essas luvas aqui dá pra ir pra neve. Temos por aqui toquinhas. Por ali mais toquinhas. Ó. Essas toquinhas tá na faixa de R$ 12.000. Botas. Olha que linda essas tocas. Todas coloridas. Ai. Olha essa. Vou ver se é pra mim. Serviu. Vou comprar uma pra mim. Olha que bonitinho. Ó. Gente. Serviu. Olha que bonitinho. Tá combinando com a minha roupa? Cheguei na parte masculina. Já vou começar mostrando as botas pra vocês. Essa marrom aqui. Olha. R$ 39.990. Tem preta também. Mesmo preço. Que bonita, gente. Estilosa. R$ 39.000. Que bonita que é. Tem gorro também. É. Toca. Aqui, ó. Verde. R$ 5.900. Azul. Cinza. Olha. Marrom. Tudo masculino. Tá? Ó. Bonitonas. Vão ver roupa agora? Agasalhos. Essa aqui, ó. Vale super a pena. É R$ 29.900 pesos. E tem também esses, é... Sobretudo masculino. Masculino é R$ 72.000. Mais caro que os femininos. E esse aqui, grossão. Que bonitão também, ó. Esse aqui custa R$ 99.000. Ó. Blazer. Bonito. R$ 49.900. Estiloso também, né? E tem assim também, gente. Essas camisas mais grossas. R$ 18.900 pesos. Chilenos. E blusinha assim, serve também de segunda camada, R$ 18.900. Agora, tem assim também, né? Moletom. R$ 22.900. O que mais que tem pra cá? Vem cá, vem cá, vem cá. Esse aqui. Quanto que tá? R$ 22.000. Esse aqui, com gola alta. Tricô. R$ 34.000 pesos chilenos. Masculino, masculino. Vem pra cá. Tem assim também. Gola alta. Quentinha. R$ 18.900. Gente, tô parecendo garoto propaganda, né? Da H&M. H&M aqui no Chile, eles falam ATM. R$ 19.900. Quentinho também. Tecido grosso. Ah, tem uma de couro aqui, ó. Apesar de eu achar que couro não aguenta esse frio daqui não, viu? R$ 62.000. Bonita. Olha, Flavinha. Que bonita essa. Vou comprar pra você. É, moletomzinho assim, simples. R$ 14.900. Preço bom. As touquinhas que eu já mostrei ali. Blazer. Blazer D. R$ 49.000 pesos. Olha que bonita essa cor. Essa aqui também, gente. Tá bonitona, ó. É essa aqui por baixo. Por cima, R$ 59.900. Parece um couro. Um corino. Sei lá. É, grossona. Com essa que eu tinha mostrado, ó. A gola alta. Fica bonito essas duas. Olha aqui. Também. Essa aqui, R$ 32.900 pesos. Essa verde aqui, ó. R$ 29.900. Bastante opções e preços variados. Vocês viram aí de R$ 19.000 até R$ 100.000 pesos de lenos. Achei um sobretudo com preço melhor. Esse aqui tá R$ 69.000. Preto. Esse aqui tá bem, gente. Aguenta bastante fria. É grossa. Eu estava aqui no Open Kennedy. Agora eu vou simplesmente atravessar a rua. E vou chegar lá no Shopping Parque Arauco. Onde eu vou mostrar as lojas de departamento. Vou tentar mostrar pelo menos duas. A Falabella e a Paris. Tá lotado hoje, gente. Tá frio. Chuveu em Santiago. E o Santiago e todos vieram pro Shopping. Olha isso, ó. Que tanto, gente. Bora lá, Rose. Antes que a loja fecha. Shopping aqui fecha cedo. Oito e meia. Oito e meia.